O apresentador Rodrigo Faro emitiu uma nota oficial nas redes sociais para se pronunciar sobre seu nome estar envolvido em um esquema de corrupção na Itália. Rodrigo se defendeu das acusações, afirmando que ele e sua esposa foram citados erroneamente em matérias da imprensa brasileira sobre uma polêmica relacionada à aquisição de cidadania italiana. Segundo a nota, Rodrigo e sua esposa contrataram uma empresa, supostamente Doneia e que seguia os procedimentos legais italianos, para dar entrada no pedido de cidadania. A aprovação do processo e a emissão dos passaportes pareciam confirmar a legalidade da empresa. No entanto, eles foram surpreendidos ao serem mencionados como beneficiários de um esquema de corrupção. Rodrigo explicou que foram vítimas de um escritório que alegava seguir as leis italianas, sem saber que estavam envolvidos em atividades ilícitas. Rodrigo já acionou seus advogados no Brasil para resolver o mal-entendido e garantir que os responsáveis pelo suposto esquema sejam devidamente punidos. Ele esclareceu que contratou a empresa de boa-fé e que após a repercussão da reportagem da emissora TGR, a polícia local confirmou que ele e sua esposa não estavam envolvidos na compra de passaportes. A polícia também informou que seis pessoas foram presas por tentar alterar os procedimentos legais para o reconhecimento de residência no município de Vilarica e para a obtenção de cidadania italiana por indivíduos que não tinham direito a ela. Rodrigo Faro está tomando todas as medidas necessárias para esclarecer a situação e proteger sua reputação, confiando que a justiça prevalecerá.